Então bora pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui, eu estou falando com o Juninho e ele vai contar sobre os novos projetos dele do Moro das Peras. Projeto meu é o seguinte, primeiramente, criar uma empresa boa de tijolo, botar você como secretário meu aqui, trabalhando aqui. Isso é bom demais? Mas o que você acha do meu projeto? Ajuda o povo? Ô rapaz, seu projeto vai ser muito bom, vai ajudar muitas pessoas para ir lá fora, mas depende, tem que vender as paradeiras, os brocas e no caso um preço mais ou menos. É broca, tem nome, é broca, você não está vendo lá não. Não estou vendo? Vamos lá. Estão continuando a entrevista, continue. E se Deus quiser, Deus me abençoar, eu levar ela lá para outra cidade, igual a Aguasferra. Aguasferra é uma cidade mais pequena. Aguasferra é titulada aonde a Aguasferras? Aguasferra hoje é a cidade mais constada assim, que é do coração do São Pedro Serro. Do São Pedro Serro? Isso. E Aguasferra é um lugar, é um, como é que fala? É um distrito, como é que é? Distrito é Lajão, Casa Rosa. Correto. São Pedro Serro é um distrito de Aguasferras. Ah, São Pedro Serro que é distrito de Aguasferras. Exatamente. Então você está querendo levar seu projeto para lá? Isso, para ajudar também a comunidade lá, talvez você está pagando caro. Aí você vai fazer um preço mais barato? É, trabalhar de acordo com o que a gente ganha, né? O povo também pode pagar também, né? Correto. Mas nós ficamos sabendo que você tem um novo, um outro projeto também, de ajudar a comunidade. Ajudar a comunidade é o seguinte, já vai ajudando, só de abaixar no preço do tijolo. Mas por que chega lá a R$2,50, aí vai chegar a R$2,00 lá dentro. É um preço bom para a comunidade. Mas você não tem um outro projeto, não, que você estava falando antes, sobre sobre as plantas, a horta. Isso, a horta para a comunidade. Isso, menino. Né? É essa mesmo que nós estamos querendo que você fala aqui para nós, ao vivo. Né? Fazer uma hortinha lá. E não vou pôr nada de seca lá. Quem quiser vai entrar, pegar e ajudar também. E conta para nós, o que você vai plantar nessa horta? Tudo. Banana a gente vai levar a plantar lá. Cebola a gente tem plantado, mandioca tem plantado lá. Então tá bom demais. Vai plantar mamão, mais, melancia. Laranja, mexerica. O que você vai plantar? Lá não tem reno, não. Lá é um loja. Dá para plantar umas coisinhas básicas. Uma mandioca, um trãzinho, não sei o que é. Um trãzinho que cabe nesse espaço, tá aí, né? Correto. Agora, quem quiser comer e precisar, vai lá e vai arrancar, plantar a horta no lugar. Né? Tá bom demais. Agora, quem não precisar, vai lá e vem, faz a desolha, arranca tudo. Né? Aí o outro que precisa lá, não tem como ajudar ele, falar com ele, não. Tem que plantar tudo, botar água de novo, para crescer, né? É correto, né? Então, mas, aquilo que tiver carinho mesmo, vai lá, precisou de uma cebola nova. Tancou a mandioca, planta a mandioca de novo. Plantou a mandioca de novo. Não lembra? Plantou a planta de quiabo, assim. É quiabo, é quiabo, é quiabo, é quiabo, é quiabo, é quiabo, agora. Agora. Ela tem que ver. É quiabo, sim. É bezu. É bezu, você planta lá. Você planta a moranga lá. A cor mandioca, planta. Você planta a moranga lá. É, você planta a moranga lá. Você planta a moranga lá, o outro vai lá e pega essa moranga. Pega essa moranga. Rancou a moranga, planta a mandioca lá de novo. Pranta a outra, né? Aí planta a mandioca em cima. Você falou. Então, o seguinte, o projeto meu é de ajudar. Não, só me escutando. Pra quem? Pra quem que é. Só o coitado porra. Então, os seus clientes querem saber como planta a mandioca. É, planta a mandioca. Não, a gente tava com essa mandioca. Ah, não, é? Não, não, não. Não, não. Pranta a mandioca, arrancou uma, planta a outra. Como é que ele falou? É, planta a mandioca e planta a outra. Não pode deixar o buraco sem a mandioca. Tem que plantar a mandioca de volta. É, parou. Ah, isso. Que dizia, ah, isso. Erra o fone. Pronto da mandioca. O cara tem que entender errado. Mas tomate aí, eu vou plantar pra ele. Tomate. Tomate nessa terra não dá, não dá? Não, mas te abo dá, né? Te abo, pode. Chuga a mandioca. Faz drag. Aí é o seguinte, né, né? Aí a gente encontra aqui na rua, você encontra um camarada assim, esse camarada tá tomo.